Música Fim de ano já está aí a COMPI juntamente com a Associação Comercial de Sorocaba Preparou para você o Natal premiado Olha só, para seus clientes, COMPI com prêmios instantâneos E ainda, você concorre a um carro, um notebook, duas TVs LCD 32 polegadas e uma bicicleta Com R$30,00 em compras, você já ganha um cupom para você concorrer Então aproveite as ofertas dessa semana e concorra já Olha só, tem para você óleo lubrificante a partir de R$6,50 o litro Tem também kit limpeza da marca Radinac por apenas R$11,31 Macaco jacaré com maleta, apenas R$89,90 Também, extintor com 5 anos de garantia, só R$45,00 E mais, toda a linha de som e alarme com preços promocionais Também, você encontra uma variedade em peças e acessórios com ótimos preços E mais, uma facilidade para você comprar aqui na COMPI No seu cartão de crédito em até 10 vezes E para você que tem o cartão System Pharma, você pode pagar em até 5 vezes É muita facilidade E também, se você quiser, você pode comprar com a comodidade da sua casa Basta você ligar 3519-3333 e pronto Eles entregam com total credibilidade e comodidade aí na sua casa Se você preferir, venha fazer uma visita à COMPI Autopeças Que fica aqui na Barcelona, Avenida Paraguai, número 579 Telefone 3519-3333 É COMPI Autopeças Você pensou? A COMPI tem A COMPI Autopeças